Com alegria que a gente vem comunicar a toda a população de Dom Aquino que no próximo sábado, dia 24, os dois nossos PSFs da zona urbana, PSF 1 e PSF 2, estará das 7 horas da manhã até as 17 horas, vacinando toda a população na faixa etária de 39 a 35 anos. Então você que está contemplado nessa faixa de idade, pode no próximo sábado procurar o seu PSF, munido do seu cartão SUS para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. A gente insiste lembrando que vacina salva vidas e a melhor vacina é aquela que está no braço da pessoa. Não esquecendo que a vacina é importante, mas independente disso, a gente tem que continuar com todas as nossas cuidados, o uso constante da máscara, a higienização das mãos, a não aglomeração, as festas clandestinas. Então tudo isso ainda, mesmo estando vacinado, a gente tem que estar atento, porque existem outras cepas, existem outras ramificações do vírus, então a gente tem que continuar não baixando a retaguarda, usando sua máscara, higienizando suas mãos, não se aglomerando. Isso é importante para que a gente possa, em breve, se Deus quiser, voltar à normalidade das nossas atividades. Higienizando suas defiesas, Obrigado.